Para evitar que o piercing infeccione deve-se colocar o piercing no malo já legalizada e devidamente limpa, além de tomar as vacinas do tétano e da hepatite, porque a S, S e M, H e a acento agudo M, N, O, S, R, I, S, C, O, D, F, G, A, R doenças graves como hepatite ou AIDS, por exemplo. Depois de fazer o piercing, e acento agudo normal ou local ficar dolorido, e N, C, H, A, C, 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 D, L, O, E, A, V, A, R, M, A, L, H, A, D, O durante os primeiros dias. E nesse período é importante manter o local do piercing e sempre limpo e seco, vírgula, pois é no primeiro mês que há um maior risco de lhe infeccionar. COMO LIMPAROPIERCINGNEO 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 S2 a 3 vezes por dia, sendo também recomendado movimentar e rodar o piercing pelo menos 2 vezes a dia, de forma a evitar que as secreções fiquem coladas junto do piercing. O piercing Nesses casos, é aconselhado ir no pronto-socorro, para que possa ser feito o tratamento adequado por um médico ou enfermeiro. O tratamento depender da gravidade da infecção, podendo ser necessário o uso de analgésicos ou de antibióticos. C-O-M-O-C-U-E-I-D-A-R-D-E-C-A-D-A-T-I-P-O-D-A-T-I-E-R-C-I-A-N-G. Embora as de casa de limpeza possam ser usadas em qualquer parte do corpo, cada região do corpo ou precisa dos seus cuidados especiais, que incluem 2 pontos. Piercing no nariz É importante limpar o nariz várias vezes ao dia, usando o comum lenço ou eczema, apertar, para evitar o contacto do piercing com sujeira do nariz, ponto e vírgula piercing no umbigo, dois pontos. É recomendado evitar dormir de barriga para baixo, especialmente durante o primeiro mês, sendo também indicador usar o pai larga que não raspe ou puxa o piercing, ponto e vírgula piercing na orelha, dois pontos. É recomendado evitar dormir sobre o piercing nos primeiros dois meses, ponto e vírgula piercing no dedo, dois pontos. É importante usar luvas quando for usar produtos de limpeza fortes, vírgula como lixívia, por exemplo, vírgula sendo também recomendado lavar as mãos com sabão de glicerina várias vezes por dia, ponto e vírgula piercing nas o brancelha, dois pontos. É indicado evitar o uso de produtos de beleza nessa região durante o primeiro mês, vírgula como bases ou corretivos, vírgula por exemplo, piercing na boca, dois pontos. Vísticos é importante apostar nos alimentos moles e frios nas primeiras duas semanas, após fazer o piercing, vírgula o perter a n d o p o r c o m e r e iogurte, vírgula mingad, os azucos da fruta, vírgula por exemplo. Além disso, vírgula é também recomendadou usar um desinfectante oral após escovar os dentes, ponto e vírgula piercing na região genital. 2.E.M.P.O.R.T.A.N.T.E.F.A.Z.E.R.A.H.I.G.I.E.N.E.I.A.G.U.D.I.M.A.T.L.O.M.N.O.S. 3 vezes por dia, usando água morna e sabonete íntimo usuário. Além disso, dever apostar no usuário ou parintima de algo que dano é usar apenas roupas largas durante o primeiro mês. Geralmente, a cicatrização total de um piercing demora cerca de um mês, após esse tempo é possível substituir o piercing colocado na loja, por um outro mais pequeno e de material anti-alérgico. Estes apenas devem ser comprados em lojas especializadas e de confiança, com neumologias de tatuagens, piercim e sou ou rivissarias. . . . . . . . . O organismo de cada pessoa podem surgir cicatrizes com queloides no local, que podem deformar a pele. Em casos mais raros e graves, o uso do piercing pode provocar o endocardite, que é a inflamação do tecido que reveste o coração e que é provocado pela entrada de bactérias no coração através do zang, levando a infecções que podem pôr a vida em risco. Legenda por Sônia Ruberti